Estrelas do Esporte, oferecimento e não passe dor, passe bálsamo supremo Herba Média. Cafô, o futebol brasileiro tem jeito? Opa, claro que tem. Eu sou, além de patriota, sou muito otimista. O futebol brasileiro tem solução, tem jeito, está no caminho certo. Um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, nós vamos ver grandes resultados do futebol brasileiro. A qual gestão da CBF, o que você acha? Uma boa gestão, a gente sempre tem que aprender, sempre tem que melhorar. Tivemos alguns problemas, mas esses problemas não somos nós que vamos resolver, são problemas que a justiça tem que resolver. E a gente tem que ver só a parte do futebol, a parte que nos interessa, que é a parte esportiva. Estamos em sexto nas eliminatórias da Copa do Mundo. Você acha que seria humanamente impossível o Brasil ficar fora da Copa da Rússia? Sim. Tem muito jogo, tem muito jogo de ir de volta, o Brasil vai perder mais jogos, vai empatar mais jogos, vai ganhar jogos e vai para a Copa do Mundo. Sempre naquele fio, naquele suspiro, com um pouco de desconfiança, mas quando chega na Copa do Mundo, o Brasil é sempre o Brasil. A Argentina está falando que o Brasil é favorito, por quê? Eles estão com medo da seleção brasileira, sim senhor. Só o que nós temos que fazer é que esse medo vire respeito dentro de campo, que eles respeitem a seleção brasileira. Isso só vai acontecer se nós impormos o nosso ritmo de jogo dentro de campo. Dando a mão e fazendo essa corrente que nós estamos fazendo aqui nos momentos negativos dentro de campo também. Jogar futebol por nós, pelas nossas famílias que estão torcendo, que nem louco lá no Brasil para a gente. Vamos lá, vamos rezar o Pai Nosso e a Madre Maria para que ninguém possa machucar, tanto do nosso lado, como do lado do nosso adversário também. Pai Nosso e a Madre Maria para que ninguém possa machucar, tanto do nosso lado, como do nosso lado, como do nosso lado, como do nosso lado. Então nós temos condições de ganhar esse ouro olímpico. A fulmão é legado que essas Olimpíadas vêm só para o Brasil. O maior legado que vai deixar é tudo isso que já está construindo. A vila olímpica, as construções que estão fazendo, a divulgação do futebol brasileiro, tudo que vai ficar para o futebol e para as Olimpíadas do Brasil em geral. O povo vai estar novamente, o mundo vai estar novamente aqui no Brasil. Eles não veem que o Brasil tem condições de seguir a grandes jogos como vai ser. Agora, Cafu Fundação, 12 anos. A gente ficou impressionado com essa estrutura que você tem aqui. É maravilhoso poder ajudar. É verdade. O trabalho da Fundação Cafu, eu sou suspeito a falar, mas é um trabalho lindo. Nós estamos aqui há 12 anos. 90% inclusão social, nós temos aí 10% na parte esportiva, que é o basquete, o futebol e a capoeira. Mas o nosso foco nessa missão é fazer com que as crianças se incluam na sociedade de uma maneira mais igual. Tendo o poder de igualdade como tem as outras crianças. Porque infelizmente nós sabemos que nas periferias do Brasil, principalmente aqui na periferia do Jair de Irene, o lazer ele é falho, você não tem tanta opção. E a Fundação Cafu nasceu para isso, para que possa dar para essas crianças uma opção a mais. Para que elas saiam da rua e venham expor toda a inteligência delas dentro da Fundação Cafu. Para você ter ideia, nós temos crianças aqui de 3 a 17 anos. Nós temos cabeleireiro, nós temos canto, dança, basquete, futebol. Nós temos artesanato, nós temos computação, nós temos coral, nós temos consultório odontológico, nós temos o brincando de bola. Então quer dizer, você vem na Fundação e você passa por várias, vamos dizer assim, salas, onde a criança tem capacidade de desempenhar todo o seu potencial. A gente sempre encerra a nossa estrela do esporte com a nossa estrela, assinando o momento mais importante que ela considera da carreira. Que gol ou que momento você assinaria seu, Cafu? 100% já de Irene, levantando a taça de campeão do mundo, não tem jeito. Olha só, olha só, olha só. Essa histórica vai ficar para o resto da vida, não tem jeito. E 100% Jardim Irene, aqui onde vocês estão? No Jardim Irene, dentro da minha fundação. Eu queria muito agradecer essa oportunidade que você nos deu de vir aqui no seu instituto, de gravar você que é uma estrela eterna do nosso esporte e a gente espera revê-lo muito em breve. Opa, eu que agradeço a oportunidade. E as portas da fundação estão abertas para vocês quando vocês quiserem vir, principalmente você. Você sabe o carinho, o grande respeito que eu tinha e tenho ainda pelo seu pai. Uma pessoa muito querida, uma pessoa que a gente se dava muito, mas muito, muito bem, vocês não têm ideia. A gente se dava tão bem que poucas pessoas sabiam disso. A gente costumava falar que o que é direito à paz é esquerda, não precisa ficar sabendo, né? Verdade. Então o relacionamento que a gente tinha era um relacionamento realmente de irmão, de amigo, companheiro. Então, através de você, ele deve estar escutando esse abraço para ele aí. Valeu. Cafu, muito obrigada, viu? A gente volta em breve aqui para você contar mais novidades para a gente do seu instituto. Eu que agradeço. As portas estão abertas. E se não os discursos vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Estrelas do Esporte. Oferecimento. E não passe dor. Passe Bálsamo Supremo Herba Médio. Tchau. E aí